Aqui é a entrada no Parque da Espoflora, tem os portões aqui. Depois que a gente entra, faz umas 300 curvas aqui. Agora que passamos ali pela catraca, a gente vai passar aqui nesse corredor, e continuar aqui dentro do pavilhão da Espoflora. A gente vai passar aqui no Parque da Espoflora. A gente vai passar aqui no Parque da Espoflora. Orelhão temático aqui na Rosa. Aventureiros do canal, nós vamos fazer um vídeo bem longo sobre a Espoflora, 39ª Espoflora aqui em Olambra. É uma área muito grande para se visitar e tem muitos estandes, muita coisa bonita. A gente vai mostrar um pedaço da cidade também. Então o vídeo vai ser um vídeo meio longo. E a gente vai procurar mostrar para vocês aqui várias partes da cidade e essa festa maravilhosa. mais um orelhão temático aqui em forma de flor. Olambra é a junção do nome Holanda, América e Brasil. Foi fundado por imigrantes holandeses. É uma cidade até nova, década de 40. Música 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 Um pedaço da Holanda do Brasil. Um pedaço da Holanda do Brasil. A maior feira de flores. Um pedaço da América Latina. Um pedaço da Holanda do Brasil. Coisa mais linda. Um pedaço da Holanda do Brasil. Como aqui também pertence ao circuito das águas. Uma fonte de água mineral aqui. Mais um orelhão aqui. Esse formato de tamanco. Esses tamancos de madeira são utilizados pelos holandeses para as danças. Muito interessante. Um pedaço da Holanda do Brasil. Um pedaço da Holanda do Brasil. Holanda, gente. É aquela cidade que você vem uma vez e não esquece nunca mais. Uma cidade que compensa você visitar uma vez na vida. Principalmente na época da Escoflora. Agora é a 39ª. Escoflora. Outro. Aqui tem a Alameda dos Guarda-Chuvas 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 Nós temos um rancho, típico das fazendas holandesas de antigamente. Representação aqui do barco pirata. Essa área do museu aqui é da parte de maquinário agrícola, carpideira de tração animal, máquinas de triturar milho, o famoso brevete aqui. Uma típica casa de colunos. Carroças usadas. Aqui é para a canga de boi. Aqui nós temos uns tratores antigos, um David Brown 900. É muito antigo esse trator, viu? Olha esse Landini aqui. Realmente é coisa de museu. Esse Oliver aqui. É como se fosse um museu ao ar livre, bem uma área. Uma oficina de fazenda aqui, olha, com várias ferramentas, estensilhos, torno. Um museu bem emblemático mesmo da cultura aqui da cidade de Olambra. Que é um museu tão caçado. E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os famosos pôneis A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL